Olá, tudo bem? Prazer em falar contigo, meu nome é Sérgio Pereira das Costuras e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos nossos atendimentos em domicílio. Ontem, dia 22 de agosto, 2023, esse vídeo está sendo gravado, a gente foi num cliente nosso, que ele é um cirurgião oncologista, então ele é extremamente metódico devido à profissão. E aí achei super interessante lá nos jardins, a Tati foi lá, deu toda a consultoria, depois ele falou, Tatiana, não precisa levar os ternos, amanhã o meu motorista leva pra vocês. A Tati achou estranha, ele percebeu o silêncio, ele falou, por quê? Porque eu sou muito metódico, eu gosto dos meus ternos super bem passados. Então, pessoal, aqui vai um adendo, a gente trabalha com costura e não com passadoria. A gente acaba, assim, passando as partes que a gente ajusta, mas na hora de ajustar um terno, um paletó, a calça em si, a gente tem que virar literalmente do avesso em todos os lugares, então nem sempre fica 100%, tá? Então, cliente aqui, muito bacana, o motorista dele trouxe agora cedo pra gente fazer, aí ele falou pra Tatiana, ele falou, fica tranquilo, eu quero a sua consultoria e os ajustes das meninas, da sua equipe, que são maravilhosos. Ele falou, mas aí o meu motorista depois mantém desse jeito, super bem passado, o máximo possível, e depois o meu motorista retira. Já diferente aqui, a gente teve um outro domicílio ontem, que a Rose, nossa supervisora, fez, tá? De vez em quando ela faz domicílio também e atende extremamente bem. O cliente, já um pouco mais tranquilo, falou, Rose, não tem problema, ele falou, coloque em sacolas, porque depois eu vou levar tudo pra lavanderia. Então, a diferença. A gente sempre tenta se adequar ali ao cliente. Aqui também, vários ternos, várias roupas sociais. Então, aproveitando aqui pra dizer pra você o quê? Você que é cliente que quer domicílio, o domicílio, ele há um acréscimo de 30% do preço de tabela da loja, porque ontem, por exemplo, esse cliente a gente vai atender tarde nos jardins, que não é costume. Como ele já conhece, falou, Tatiana, te paga um pouco mais, não tem problema, eu sei que é um horário totalmente fora, mas a minha agenda é uma agenda maluca por conta das operações. Emergência todo dia. Então, assim, o normal é que é cobrar 30% do preço da tabela. Quando o cliente quer domicílio, a gente manda um anexo explicando tudo isso. O preço que ele pagaria na loja, o preço que ele pagará em domicílio. Então, a comodidade é fantástica. Ontem mesmo, a Rose saiu daqui, era 1h30 pra atender o cliente em Alto de Pinheiros, chegou aqui 5h30 da tarde e depois ainda tem o retorno pro cliente provar uma por uma. E aqui, da mesma forma, nesse caso, o cliente, como já confia muito, ele falou que vai vir retirar a via motorista. Mas, de repente, um terno ou outro não estiver tão bem ajustado, quando eu falo tão bem ajustado, não é no capricho, não é no acabamento. Às vezes o punho ficou ali quase meio centímetro maior, ou ficou o ombro um pouco, a gente retorna novamente no cliente e faz, ou seja, a otimização de tempo é fantástica, tá bom? Então, a gente está aqui à sua disposição. Se você quiser, de repente, vir no ateliê, ótimo, tem a equipe pra te atender, que manda super bem. Se você quiser comodidade e pagar um pouco mais, a gente vai até você, tá bom? Então, você vai conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho domicílio. Um abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!